E agora vamos ao Rio de Janeiro, da Rádio CBN, fala Mariara Leal. Bom dia, Mariara. Bom dia. Bom, ministra, bom dia. Esse programa Pronatec visa a inclusão produtiva das pessoas que vivem na linha da miséria. Então, para isso, o governo vai oferecer vagas em cursos profissionalizantes. Mas será que depois de formadas, essas pessoas vão conseguir uma colocação no mercado? Cristiane, ótima pergunta essa, porque toda a nossa preocupação é exatamente que a gente não oferte cursos de qualificação que não tenham aderência com o que existe de empregos na região. Para você ter uma ideia, tem regiões no país onde falta gente qualificada para a área de construção civil. Aí, no Rio de Janeiro, a cidade hoje precisa de gente em praticamente todas as áreas, mas principalmente na área de serviços. Tem algumas regiões que nós estamos precisando de gente para a indústria química. Então, nós estamos ofertando esses cursos, tentando trabalhar com a ideia de que sejam cursos que, exatamente nas áreas onde a gente tem maior oferta de empregos. E também estamos fazendo um trabalho junto com a área de emprego de cada um desses municípios, que é, em especial, o CINE, para que essas pessoas que tiveram no curso de qualificação tenham o seu nome ofertado nas vagas do CINE e nas demais fontes de oferta de vaga do território. De forma que a pessoa começa a fazer um curso de jardinagem, começa a fazer um curso de auxiliar de cozinha e o seu nome está também no banco de oferta de vagas para que essas pessoas possam ser encaminhadas para conseguir um emprego melhor. Alguma outra pergunta, Mariara? Bom, esse programa, ele quer capacitar as pessoas que vivem na linha da miséria e se tornarem empreendedoras também na área rural. E será que esses recém-formados vão conseguir montar seus próprios negócios? Bom, muita gente do Bolsa Família já é pequeno empreendedor. A pesquisa que o Sebrae fez recentemente mostrando quem se formalizou mostra que 8% das pessoas, das empresas que se formalizaram no microempreendedor individual são do público do Bolsa Família. Então, você tem pipoqueiro, você tem gente que usa o seu quintal para fazer pequenos concertos, você tem costureira, sapateiro, gente que cozinha em casa e vende fora e muitas vezes não teve a oportunidade, não aprendeu como fazer, não teve incentivo para se formalizar. Então, nós estamos levando qualificação técnica através do Sebrae para que as pessoas aprendam a mexer com fluxo de caixa, fazer estoque, organizar a sua documentação e possam, com isso, melhorar o seu negócio. Então, não é nem a ideia de que a pessoa vire um empreendedor. Muitos já têm estratégias de sobrevivência, já são empreendedores, mas não estavam ainda trabalhando de forma a melhorar a sua renda, por isso continuavam extremamente pobres ou pobres. O que nós pretendemos é melhorar a condição desse pequeno negócio.